E aí meu amigo, o senhor tá bom? Rapaz, tava indo ali no rio Tiquira ali, a corrente não tá boa. A bicha começou a cair, já melhei a mão de graxa, tem que voltar embora. Tá certo. Falou, até mais. Esse cachorrinho tá perdido, não tá? Nós vimos ele lá atrás, não viu? Tadinho, hein? Será que é o cachorro que o cara tá lá procurando? Ih, tem vergonha, neguinho. Nossa, o cara passou de caminhoneta, não levou ele. Vem cá, vem. Vem cá, vou fazer mal pra você não. Vem cá, neguinha, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem cá, neguinho, tem vergonha. Vem cá, não vou fazer mal pra você não. Vem cá, vem. Deixa eu fazer um carinho. Vem, Alôzinho, vem cá. Ô, Dózinha, tá com medo. Pra onde você vai? Aqui nesse meio do nada. Pra onde esse cachorrinho vai? Vem cá, neguinha, vem. Olha só, ele foi pro meio dos matos, ó lá, ó, com medinho, ó lá, ó. Acho que ele vai lá no trator, né? Aquele pessoal, vambora? Ó, pezinho. Vambora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 passava lá não era o barracão aqui de madeiras uma plantadeira carretona carregadinho de feno carretona carregada 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.